Persitoque, persianas nacionais importadas, eles fazem orçamentos sem compromisso, mandam um orçamentista até você em toda a grande São Paulo sem cobrar nada e também fazem assistência técnica. Tem uma persianinha dessa, assim, tipo assim, uma vertical, lá tá a dodóizinha? Ligue pro pessoal porque, olha, o pessoal de assistência técnica é campeão, os técnicos sabem tudo de persiana. Agora, persianas pra você em três vezes sem juros, três vezes iguais. Vou passar um exemplo, ó, um exemplo, esse aqui. Persiana de algodão, essa é nacional, tamanho padrão, do jeitinho que você tá vendo aí na Shop Lent, ela tem dois por R$ 1,60. Ela custa três pagamentos de R$ 34,00. Lembrando a você que a galeria, ou também como chamam as zonas de casa, quando e bandou, né? Mas, na verdade, é a galeria, bandou de cortina. Galeria ou bandou é a parte, tá? Agora aqui, olha, persiana, essa aqui é nacional de juta, estampada ou em qualquer cor, que tem um montão, você pode escolher. Essa tá saindo três pagamentos de R$ 37,50. O tamanho também é dois metros por R$ 1,60. Agora aqui, ó, juta importada. Olha só, tem essa cor aqui, mais um montão. Essa tá saindo três de R$ 78,00. Tem nessa cor, agora vem ver. Ura, tem mais, tem mais um montão, ó. Tem todas as extras cores pra você escolher, é só escolher, tá legal? Você trabalha também com persianas como essa aqui, ó, vou te mostrar. De alumínio, olha que bonito, uma vertical de alumínio ou horizontal de alumínio, é só você escolher. Trabalha também com portas sanfonadas como essa aqui e tem outras cores e padrões também, olha. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h. No sábado, das 8h30 até às 16h. No domingo, das 9h até às 2h da tarde, especialmente pra você que tá assistindo Shop Tour. Na Rua das Figueiras, 278, no bairro Jardim, em Santo André. Mas atendem toda a grande São Paulo. Telefone pra informações é 412-9946-PERCITOC. Tchau. Tchau.